Música 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 Agora ninguém fica em Vc Vitor tem mais moral nível 3 Mais moral e Não eles tem mais moral Não? Não, velho. Nível 3? Então o que será? Eles mudaram alguma coisa deles? Será? Geralmente eles mudam, né? A Sky só tirava aquele coisinho. Vem três comigo que xé xé. Fica de longe aqui, amiguinho. Exatamente, velho. Eles já sabem como é que é o jogo. Os Vitor lá em cima. Caralho! É, tá tudo bem em cima. Eita porra! Calai! Os caras, velho. O que é isso? Eu tomei o meu corpo aqui. O que é isso? Vem, como é que os caras estão com a luz carregada, velho? Então, mas que é perto. Porque é trapassa do jogo, velho. Isso, esse jogo trapassa. É, o negócio é ficar no meio. A gente aprendeu isso lá em Sky, né? Tem que ficar de longe, tem que ficar de longe, tem que ficar de longe. Mata-se todo, Wadi. Morre? Já começou, amiguinho. Já começou, amiguinho. Peraí! Então, eu esqueci da neva e outra coisa. Olha só um tempo. Ah, é. Tô esperando eu voltar. Será que eu tô reparando, não? O Vitor não tá atirando, tá? Caralho! Que porra é essa? Que isso? O cara te prende, velho. É assim, velho. O cara te prende. E depois ele tem isso. Eu quero isso pra jogar com ele. Mata, 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 mata. Aí. Então, o Vitor tá usando só... Tem que fazer a mesma coisa que eu faço. O Vitor tá usando... Então, o Vitor tá usando só... Só ult? Acho que deve ser, velho. Eu não vi nenhum atirando. Inclusive, eu vi ele... Que isso, velho! O Vitor! 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 Ai! Morreu não! Morreu não! Morreu não! Ah, velho. Mata ele. Tem um só. Morreu com o Coisa da U. Só porque ele tinha acertado no Headshot nele e ele não morreu. Eu esqueci de comprar. Mano do céu. Como que chega essa porra? Mano do céu. Então, vamos ter... Tem um Vitor aqui que tá com... Tem um Vitor lá que tá com... Segundo de 5. Não faz nenhum sentido. Pega o outro lado pra ver se o Vitor não tem. Os caras já chegam lutando. Esse é o que eu gosto, velho. Tem um Vitor paradão lá. Morreu, morreu, morreu esse aí. Tem um Torvage lá no meio. Caralho, velho. Esse cara lutam demais, velho. Tem um Torvage lá no meio. 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 E eu não ganha. Aparece se sua equipe não sobreviveu. É. Só que a gente... Tá bugado. As traduções, né, velho, joga o bêta, tal, se... O cara tá pedindo, vai três com ele. Dá licença. Dá licença. Cadê os tiques, mano? Olha os caras lá. Eu tô com uma ult aqui, o negócio é acertar alguém. Se chegar lá... Ah, vai. Vai dar, vai dar, vai dar. Tô indo, tô indo, tô indo. Morreu, morreu, morreu. Então você tá indo no cantinho. Três, 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 três. Cadê o outro, Vitor? Subiu, 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 subiu. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Nossa, eu matei quatro agora, velho. Como que o cara consiga... Como que o cara consiga lutar tanto, velho? É assim, o jogo tá usando hack. É isso. Bem-vindo ao paladins. Bem-vindo ao paladins. Tem que ficar aqui no cantinho, ó. Aí eles ficam lá, ó. Eles ficam paradão lá. Ai! Ai, ai! Ah, não sei que eles te miram. Ah, velho. Olha lá, velho. Caralho, estão me mirando. Ah, não, velho. Estão me mirando muito rápido lá. Nem, 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 nem. Ó, Vitor tirando onda. Ô, tava tirando onda, velho. Tá, Neo. Eles ficam parados lá com o Ben. É, eu vi ele fazendo isso. Cadê os caras? Tá todo mundo morrendo. Tá com o Boi do Sol, né? Lucas, eu tenho olo. Eu vou começar a sair atrás dos cintos. Não, tá... Eu vou sair atrás dos cintos. Não, tá... Cara, isso é uma coisa que eu não entendo. Eles ficam parados por causa da Neua da... Da Sky. Olha aí. Oi! Ganhando? É, eles ficaram parados do lado da Neua da Sky. Aham. Vão ficar um pouco mais longe, né? Que eles já chegam voltando. Então já sei que não pode ficar do começo ali. 3, 2, 1... Olha aqui, ó. Que é o esquema, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Já morreu? Estou calmo, estou calmo, estou calmo, estou calmo, estou calmo, estou calmo, estou calmo. Vai lá, vai lá. Ah, caralho, velho. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu te curo. Ah, deu tempo não. Deu não, velho. Tá bom, morreu já. Ah, velho. Não, velho. Olha, ele me travou, velho. Alguém me travou. Foi, eu tô, velho. Eu tô, velho. Esse negócio de travar. Entrei comigo não vou, hein, Kossi. Nossa. Não precisa, velho. Nós estamos virando com esse negócio. O que é esse cara? Você tá de quê? Tá de Sky. Entrei com ele. Eu vou acreditar nele, hein, velho. Acredito, hein, velho. Acredito, hein, velho. Acredito nesse cara. Toma vida aí, ó. Ó. Ele fica travadão. Ai, só não, só não, só não me ataca. Ai, você fica paradão. Somente que você consegue atacar. Ah, vai se fuder, nego. Ah, tô travadão, tô travadão, tô travadão. Então. 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 Vamos morrer. A gente fez escutar o cara lá. Vamos morrer. Vamos morrer. Fica aí, fica aí. Eu acho que a nebora não tinha certo aí, ó. Isso não é os demais deles, amor. Ai, vai ligue. Vamos morrer. Te pegou, te pegou, te pegou, te pegou, te pegou. Mata um, mata um. Vô, 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 vô. Não dá, tô preso. Hum, quase. Ah, faltou um, velho. Ah, fiquei preso. Vou até pegar o Cronos, né, aqui, velho. Não, não, não. O difícil de escutar é morrer. Vai se fuder. Tô enorme esse cara. Vem três aqui. É, parece autista. É segurança. Agora você tá falando mal de segurança, é isso mesmo? Eu não, insista. Não, não me lembro de eu ter falado mal dele, não, velho. Estou indo morrer. Ah, mano. Então. Eu estou com pouca vale. Ah, não, 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 não. Eu não aceito. Cara, eu quero... Alguém me prendeu. Alguém me prendeu. E aí... Alguém me ficou deprimido. Não, por que? Fica, tipo, preso, tipo, dentro da Nebo. Você não recupera a vida, não. Somente pra te avisar. Então. Se esse cara ganhar aí, puxa a vida. É o Thiago, só. Acho. É o Thiago? Tchau, tchau. Ei, já é. Eles morreram tudo também, né, velho? Não é pra escutar o cara, não? Vem aqui comigo. Manda, vem três aqui. Manda, manda, manda. Manda aí, manda aí, manda aí. Ele mandou, não. Só falta despedir, né, agora ele picha, né? Só falta despedir agora, ele picha, né? Dois tobas no meio. Sai me mandar pra onde, o retardado? Amor. Tem tobas no meio, ó. Tem dois tobas no meio. Estão tomando. Só tem ele, 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 só tem... Só tem ele? Só tem ele. Com ele, com ele, com ele, com ele, com ele. Com ele, com ele, com ele. Tô acompanhando. Pô! Uhu! Primeira vitória. Primeira... O ganto andando sozinho? Meu batata tá andando sozinho, movendo... Tá andando sozinho. Bugadaço. N5. Olha lá, foi que eu morri. Olha o cara como que chega, velho. Eu posso ir morrendo por aí? Olha eu morrendo, olha eu morrendo. Olha lá. Cara... Cara... Meu Deus do céu. Morri. Uai... Só lute, né? É isso. Foi o meu suporte, foi o meu suporte. Muito obrigado. Galera, o vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí. Valeu, falei, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.